E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ae, ae, pode rimar, eu vou rimar, meu mano, e se você quiser eu vou rimar bastante, tudo bem, eu não me abalo com uma rima, eu sou o Apolo, não sei levar uma pante, mas é do Ame, e quando a batalha os caras querem citar até o nome do Cante, então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi, também tem que tirar, ser mais interessante. Orochi, 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 orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, 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 orochi! Orochi, orochi, orochi! Orochi, orochi, orochi! Vai ter em gré no opário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022, até o National de São Paulo O que é isso? O que é isso? Tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo no até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa Martina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona Então bozão de gelatina Mas favor, não vem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado? Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Eu vou te explicar Finalidade no seu medo Vejo no olhar Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E me gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a Devilzinha a sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira Se eu sou levina essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a Devilzinha Que rima linda O Prado fez instrumental A sua ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu corpo É lenta É uma dor de bagulha Rima de três, dois, um, um Ele mandou a mesma rima e a da vida é pigrito Que puta hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu ter Eu mando a Demarina, aí eu sou no ocultão Aí você fala da puta, o round game, você não é não Fala de fazer Tá ligado, eu falei sem maldade mais três vezes e todo mundo percebeu Mas tá tranquilo, eu vou fazendo o seguinte Sempre alega que contupado você perdeu E agora meu parceiro alguém te matou Na batida e tem que te sou o culpado, não sou eu E agora você vai perder pra mim Porque você nunca foi um MC E eu venho com a mão na batida, tá ligado que a rima é desferida E eu tô pronto a desferir E agora não vai ter como você passar Porque eu vim pronto pra te diminuir Você alugou um AP, só que foi no prédio e rosa A vizinhança do barulho não vai te deixar dormir Não briga, fica se maldade de mim, você não vai passar Vai te batendo no passo a passo Você falou que matar o prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que por um mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de RAP Você alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as bem da aldeia que você perde em seguido Te ataca sua rima vale ouro mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica A barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas tem que pra virar um bagulho de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de RAP Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr A vitória o que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Aí tem valor Agora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma a paz, advogado Que é policial, sasino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe subir pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro Pode que você e toda a sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano, hoje o que vai jorrar sangue Vou acabar com o tingue Só de cá Se eu vou pular na roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Esse é o rima Eu tenho desistência E meu mano, esse é a clima Eu deixo o que eu quiser Cê vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é a roupa Então você não vai lá derrubar Eu falo na moral É você se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrumado Vai tomar no cú Mas só você que é favelado Vai tomar no cú Vai pro fundo do poço Aí do sangue tá rindo E você tem o puto no bolso Olha coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu aliado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o que não Você tá fudido Não valoriza o que paga De ver na cadeia Eu rimo na rima É o rimo da rima Pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha o que é que gratidão Tá enchendo minha teladeira Você vai no churra, rapaz É vendo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morre com fome Quero do que eu morso Você não vai morrer Porque eu não sei o que é Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quanto as batalhas você tem Porque seu trabalho me brilha Eu não sei o que eu aprendi a tirar Rima não sei a vontade E eu provo que minha rima é pra Barra de escada Bota que é óbvio Quem vai limpar o resto Salve algo Pode ser óbvio ou bom Pode ser óbvio ou franta Você é louco Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Você não sabe Boca vida parceiro Não vim pra rumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Você manda de camarada A ambança já tá no hip hop de miliano Tem dos MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lembrança Então sou venice Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma já de quatro quina Quem não chega aí Manda verso Nós amassa Mano é já de quatro rimas Go, 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 go